Feliz em estar de volta à Etiquira. Todas as vezes que eu estive aqui foi muito bem recebido, inclusive em 2014, quando fui candidato a governador. Hoje eu estou exercendo o meu primeiro mandato como deputado estadual e depois da tempestade da pandemia, em que eu, como médico-sanitarista, me esforcei muito para ajudar o nosso estado a enfrentar essa tempestade, agora na Calmaria, no momento em que a gente começa a atravessar a tempestade, estou percorrendo o estado todo, visitando os municípios, para prestar contas do nosso trabalho, encontrar companheiros e companheiras e ao mesmo tempo levantar demandas para a gente usar a nossa caixa de ferramentas lá na Assembleia em defesa da população. Deputado, nós estamos vendo aí todos os partidos se movimentando, falando em sucessão de governo de estado, enfim, para cargos majoritários. A sua situação, o senhor vai para a reeleição, como é que fica o deputado Lúdio? Bom, eu como estou exercendo o meu primeiro mandato como deputado estadual, pretendo colocar esse mandato para que a população avalie na disputa da reeleição para deputado estadual no ano que vem. Para que se a população entender, não Lúdio, a gente não quer você mais deputado, volto para a minha rotina como médico na saúde pública, mas se a população avaliar positivamente, a gente continuar a fazer um segundo mandato e aí sim nos preparar para outras disputas. O PT aqui no estado, deputado, é lógico que o presidente Lula vem aí, é candidato, não disse ainda que é, mas todos nós sabemos que ele é o candidato pelo Partido dos Trabalhadores e é claro que ele precisaria de um palanque aqui no estado. Como é que fica o PT aqui no estado de Mato Grosso? Nós temos duas tarefas no PT ano que vem. A primeira é de apresentar um projeto para o desenvolvimento de Mato Grosso para realizar um governo que tenha compromisso principalmente com a população que precisa de serviços públicos de qualidade, na saúde pública, na educação pública, na segurança, na assistência social, na geração de empregos. E a segunda tarefa nossa é exatamente assegurar o palanque para a candidatura do Lula, que se depender da vontade da população do país hoje, se elegerá presidente no primeiro turno. Mas a eleição é só daqui a um ano e nós temos que nos organizar para oferecer esse palanque, na minha opinião, apresentando uma candidatura ao governo do estado, uma candidatura ao senado e uma chapa bem qualificada, bem representativa de candidatos a federais e a estaduais. inclusive apresentando nomes novos para disputar tanto o governo quanto o Senado para oferecer alternativas positivas à população. A ideia do partido então é ter uma candidatura própria ou possivelmente até se alinhar com alguém que esteja mais próximo das políticas do PT ou é candidatura própria mesmo? Olha, no cenário nacional há um esforço do Lula para buscar aliança com outros partidos, aliança ao centro, mas aqui em Mato Grosso a leitura que eu faço das forças políticas internas é que caberá ao PT a tarefa de defender a candidatura do Lula nas eleições do ano que vem. Nós vamos, é lógico, buscar uma aliança no campo progressista, mas eu visualizo que o PT terá que apresentar uma candidatura ao governo do estado para poder assegurar esse palanque. Deputado, partindo agora já para a sua atuação lá na Assembleia Legislativa, o senhor requereu que o secretário de Saúde do estado, Gilberto Figueiredo, fosse até a Assembleia para prestar esclarecimentos com relação a esse processo seletivo. São mais de mil vagas por análise curricular. O senhor falasse um pouco para a gente dessa situação aí. Bom, o estado hoje, infelizmente, porque não realiza concurso público na saúde há 20 anos, o último concurso público que a saúde fez foi há 20 anos, 90% da força de trabalho dos profissionais que atuam nos hospitais regionais são contratados temporariamente. E a secretaria abriu um comunicado de seletivo numa sexta-feira, véspera de um feriado prolongado, para que as inscrições acabassem na terça-feira, dia 16, apenas com apresentação de currículo, com análise de currículo para 950 vagas em Várzea Grande, no Metropolitano, e em Rondonópolis, no Hospital Regional. Nós defendemos, primeiro, olha, tem que ter publicidade, tem que ter transparência, porque nós temos milhares de trabalhadores da saúde que esperam uma oportunidade de trabalhar na saúde pública. Tem que dar oportunidade a todo mundo, e a forma de isso acontecer é com publicidade ampla, para que esses milhares de trabalhadores possam participar. E, segundo, que a seleção seja justa. Uma análise, durante quatro dias, de 950 currículos, as inscrições até agora já passaram de 7 mil, não será uma análise cuidadosa. Então, tem que ser um mecanismo de seleção mais justo, por essa razão, a convocação do secretário, para que a gente possa convencer a secretaria a ampliar o prazo de inscrições e a fazer uma prova que permita a todos os trabalhadores da saúde do Estado que tenham vontade de participar, concorrer de forma justa. Deputado, o governo do Estado, o governador Mauro Mendes, lançou uma ideia de que o Estado apareça em camisas de clubes que representam o Estado de Mato Grosso em primeira, segunda e terceira divisão em termos de Brasil. E o senhor se posicionou contra esse dinheiro público que seria investido nessa situação, né? Bom, na verdade, o dinheiro público talvez fosse necessário lá no início, quando havia necessidade de preparar o Estado para a disputa dos campeonatos brasileiros em condições seguras. O Cuiabá, felizmente, independente de apoio governamental, alcançou a condição hoje de disputar com qualidade e nos orgulhar na Série A. Não vejo, sinceramente, a necessidade do Estado colocar 3 milhões e 500 mil reais apenas para ter o patrocínio na camisa do Cuiabá. O Cuiabá não precisa disso. Agora, o Estado precisa colocar esse recurso para incentivar o futebol amador, nas pequenas cidades, o que tem de trabalhador, que quer treinar um time na comunidade, de crianças, precisa de bola, precisa de rede, precisa de uniforme, precisa de apoio do Estado para poder levar as crianças, os jovens, para participar de torneios. E aí não é só futebol, são outras modalidades esportivas, desde as individuais às coletivas, que o Estado pode apoiar por meio desse recurso. E como o Cuiabá é uma empresa privada, a forma de transferir esse recurso teria que ser por processo listatório, para obedecer a lei, nós podemos contaminar a gestão financeira do Cuiabá com o recurso público chegando lá dessa forma, que não é adequada, segundo a leitura dos tribunais de contas do país. Deputado, uma outra questão também. O governo do Estado está com a política de pegar escolas estaduais e transformá-las em escolas municipais, assumindo só do quinto ano para cima. E o senhor também se posicionando contra essa posição do governo. E algumas escolas, inclusive em Varzegande, estão sendo fechadas. Hoje, inclusive, eu recebi um documento interno da Seduc que demonstra que até o final deste ano terão sido fechadas 24 escolas no Estado de Mato Grosso. E fechadas dessa forma, o Estado abrindo mão de ofertar os anos iniciais do ensino fundamental e abrindo mão, em definitivo, de estruturas completas. Eu tenho visitado vários municípios, por exemplo, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, que é para as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir o segundo grau no tempo certo. São estruturas importantes, com quadra coberta, com 20 salas, com aquele quadro branco, com data show, com ar-condicionado, com todas as condições de ofertar ensino de qualidade, o Estado simplesmente fechou. O ensino fundamental, os anos iniciais, é a responsabilidade compartilhada entre município e Estado. Onde o município tem condições, tudo bem o município assumir. Só que o município tem uma responsabilidade anterior a essa, que é a educação infantil. A creche para crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para crianças de 4 a 5. E só tem sentido o Estado abrir mão da responsabilidade que tem nos anos iniciais do ensino fundamental, de 1º a 5º, quando os municípios derem conta de atender todas as crianças de 0 a 5 anos. Aí sim é possível falar em transferir responsabilidade para o município. Só que sem perder as escolas. As escolas precisam continuar funcionando, precisam continuar existindo, porque o vínculo da criança é com a escola, o vínculo da família é com a escola. Eu e você lembramos a escola em que nós estudamos no primário, no ginásio, no segundo grau, até hoje. E essa identidade tem que ser fortalecida ao invés de negligenciada, como o governo está fazendo. Um governo que arrecada muito, não tem por que querer fechar a escola e ter como marca fechamento de escolas durante o seu mandato. Deputado, recentemente nós tivemos uma sessão lá na Assembleia, em comemoração à parada da diversidade. E nós temos também para ser votado lá na Assembleia, que é o Conselho LGBTQIA+, inclusive com muita polêmica, já chegou para ter entrado, saiu de pauta, está sendo adiada essa votação. Olha, o governador do Estado, ele encaminhou para a Assembleia um projeto de lei que prevê a criação do Conselho dos Direitos das Pessoas LGBT, assim como há na estrutura do Estado outros conselhos para atender população vulnerável, a população em situação de rua, os deficientes físicos, os idosos, a defesa da mulher. Esse conselho se integra a conselhos de direitos que já existem em todos os estados do país, que permitem, inclusive, ao Estado acessar recursos federais e recursos internacionais para poder organizar políticas públicas para essa parcela da população. Eu espero que a Assembleia aprove a proposta encaminhada pelo governador para nos sintonizarmos ao restante dos estados do país e para assegurarmos o direito a essa parcela da população que é muito, mas muito vulnerável. Deputado, gostaríamos de agradecer a participação do senhor aqui na Record TV, Canal 7 e Tiquira, e é lógico, desejar umas boas-vindas também aqui no nosso município. Eu é que agradeço de coração por essa oportunidade, por ter sido tão bem recebido como fui aqui em Tiquira, pela oportunidade de diálogo e por agora chegar a toda a população de Tiquira por meio do esforço e do trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo.